Maria Alice Monteiro de Campos Vergueiro foi uma educadora, professora universitária e atriz de teatro e brasileiro com extensa carreira no teatro, cinema e televisão. Maria Alice, da tradicional família Campos Vergueiro, tem 400 de sangue. No entanto, durante sua criação, sua família tinha poder aquisitivo de classe média alta. É filha de Nicolau Pereira de Campos Vergueiro Neto e de Maria Antônia Borges, pentaneta do senador Vergueiro, um dos políticos mais influentes do império brasileiro e sobrinha bisneta do barão de Vergueiro e Visconde de Vergueiro. Tornou-se também bisneta do barão de Antonino e sobrinha neta do barão de Bicuí. Além disso, o irmão de seu pai, o ator, compositor e roteirista Carlos Vergueiro, foi um dos fundadores do teatro brasileiro de comédia, e seus primos Guilherme e Carlinhos Vergueiro também são artistas, além de Maria Alice ser sua tia em segundo grau. Graus da cantora e apresentadora Dora Vergueiro e da jornalista Maria Clara Vergueiro. Casou-se com Silvio de Almeida, com quem teve dois filhos, Maria Silvia e Roberto Vergueiro de Almeida. Estreou no teatro em 1962 no espetáculo Amandrago sob a direção de Augusto Boal. Depois disso, sua carreira no teatro passou pelo Teatro Oficina, onde atuou na histórica produção Rei da Vela de Oswaldo de Andrade sob a direção de José Celso Martínez Corrêa, que foi transformada em filme. Apresentou-se com o Livim Teatro. Ao lado de Luísa Roberto Galizio e Cacá Rosseta, fundou o Teatro Dona e Torrinco, onde atuou em diversos espetáculos. Maria Alice também é professora de teatro na faculdade aplicada da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e na Escola de Comunicações e Artes, ECA, da mesma universidade. No Teatro Paulista, ela é conhecida como a Dama do Underground ou a Vela Indigna. Ela esteve presente como atriz em algumas das apresentações mais importantes e emocionantes dos palcos paulistas nos últimos 40 anos. Entre eles, O Rei da Vela, José Celso Martínez Corrêa, Malgani Sondespiel, Cacá Rossete, Electra Concreta, Catastropé, Rubens Ruchi, e outros. Além de fundadora, foi atriz no Teatro Dona e Torrinco e assistente de direção de Cacá Rossete no Sonho de uma Noite de Verão. Em 1992 interpretou e dirigiu o espetáculo O Amor de Dom Perlimplim com Bélis em seu jardim, Federico Garcia Lorca, inaugurando o Núcleo 2 da companhia, no qual colaborou com vários profissionais que também atuaram no Núcleo 1, Ricardo Castro, Luciano Chiroli, Gerson Esteves, exceto Rosana Seligman e Wanderlei Biras. Em 1995 dirigiu Quintuplos, ainda Núcleo 2, com Gistiane Tricerri, Luciano Chiroli e outros. Em 2002, já fora de Oneto Rinco, adaptou uma encoragem, em que atuou sob a direção de Sérgio Ferrar ao lado de Rubens Caribé, José Rubens Chachá e outros. Em 1987, quando interpretou Lucrecia em Sassaricando, ela trabalhou com um grupo de atores e atrizes com carreiras teatrais distintas, incluindo Ileana Kwasinski, Jandira Martini e Pautran. Recentemente, ficou famosa com o curta-metragem Tapa na Panteira, dirigido por Esmiro Filho, Mariana Bastos e Rafael Gomes, no qual interpreta uma senhora que fuma maconha há 30 anos e fala sobre suas experiências com a droga, criado pela própria atriz. O curta virou it na internet em menos de uma semana após ser postado no YouTube, sem a autorização dos autores. Em 2016, estrelou o curta-metragem Rosinha, dirigido por Gui Campos. O filme conquistou mais de 40 prêmios nacionais e internacionais, incluindo o prêmio especial do júri no 44º Festival de Gramado. A atriz morreu no Hospital das Clínicas de São Paulo aos 85 anos. Ela foi vítima de uma pneumonia após ser internada na UTI com suspeita de coronavírus. Se você gostou dessa triste história, inscreva-se no canal. Até mais!